Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo e obrigada por estar aqui. Eu resolvi gravar para vocês, eu acordei seis e meia e fui fazer um bolo de laranja, já tinha uma massa pronta e daí só misturar ovo, o leite, as coisas, aí eu tô fazendo aí, aí eu coloquei os ovos já, a mistura para bolo e agora eu tô colocando a margarina. Eu não tinha o leite, aquele leite de caixinha, então eu usei leite em pó, coloquei um pouco de água, a quantidade que pediu de leite, eu coloquei água e coloquei umas duas ou três colheres mais ou menos de leite em pó. Eu fiz esse bolo cedinho para minha filha tomar café e levar para o trabalho e daí agora eu tô misturando, misturo bem, eu não quis usar a batedeira, eu misturei bem, na mão mesmo. Essa parte é de untar a forno, essa parte eu não gosto muito não, mas tem que fazer. Vou untar a forno. Vou levar o bolo para o forno. Ficou pronto rápido, não demorou não. Bolo de laranja. Eu tava sem papel toalha, normalmente eu gosto de usar papel toalha. ou até mesmo rasgo um pedacinho do saco de pão, às vezes quando tem, para untar, porque meleca toda a mão. Dando mais uma mexidinha para jogar na forno. Eu tava sem papel e desculpa. Eu tava sem papel. É a mais rápida. Eu tava sem papel. Eu tava sem papel. Agora vem a ver. Eu tava sem papel. Eu tava sem papel. E aí nessa, nesse Madnex, são algumas panquecas que eu fiz na noite anterior, eu gravei também, vou colocar aqui no canal pra vocês verem. Bem simples, nada demais, né? Ah, e esse é um, é, os potinhos pra colocar arroz, a panqueca, um pouquinho de feijão, pra minha filha levar pro trabalho. Não sei que milagre ela pediu feijão, ela é ruim pra comer feijão, viu? Em casa ela já é ruim, imagina pra levar, assim. É que ela é ruim mesmo, mas pediu pra colocar, eu coloquei. Quero comprar, ver se eu compro pra ela, aquelas, é, recipiente maior, sabe? Que tem um lugar pra colocar o arroz, o feijão, a mistura. E comprar uma bolsinha maior também pra colocar, que ela tá usando uma emprestada, e da minha cunhada. E daí eu, a gente vai devolver, eu vou ver se eu compro uma dessa. Uma maiorzinha, térmica, e um recipiente que caiba, tu sabe, pra não ficar assim, vários potinhos. Aí separado ela leva num pote só, uma sobremesa, um pedaço de bolo, sei lá. Aí são os alfaces, eu lavei, escorri direitinho e guardo assim na geladeira, numa vasilha fechada. Fica mais fácil. Tomate. Aí levei, coloquei também um molhinho pra ela levar. Que é pra temperar a salada, um molhinho que a gente comprou. E o limão. A gente comprou pra sementar, é bom. O preço, o precinho bom também. O produto é bom. Vou colocar um pouquinho de molho na panqueca, que tá meio, meio seco. Aí eu fiz, ó. Cala, tá meio seco. O que é isso? 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 Estou ficando por aqui, pessoal. Obrigada por acompanhar, tá? Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.